Bem-vindos a mais uma análise de plantel And it's time to fear the deer A equipa de hoje são os 1000 Lucky Bucks Passando agora a nossa atenção Para o mais provável 5 inicial dos Bucks Para o início desta temporada Na posição do Point Guard Uma das caras novas de Roo Holiday Na posição do Shooting Guard Dante de Vicenzo Small Forward Chris Middleton Power Forward Não sei se já ouviram falar Mas ele é nada mais nada menos Que o Back-to-Back MVP da nossa Liga Da NBA Giannis Atetokumpo E por fim na Center Position Brooke Lopes Olhando agora para os principais suplentes da equipa Na posição do Point Guard DJ Agustin E ainda o rookie Jalen Adams Shooting Guard com Brink Forbes E ainda Pat Connington Small Forward com Jordan Nora E o irmão mais novo de Giannis Tanazis Atetokumpo Power Forward DJ Wilson com Ilya Azova E por fim na Center Position Bobby Portis Os principais pontos fortes desta equipa dos Bucks Reforços de qualidade Claro que o primeiro nome que nos salta à vista É de Juro Holiday Que é sem dúvida um aumento qualitativo Em relação a Eric Bledsoe Que não nos podemos esquecer É um jogador que durante a sua carreira Pode ter sido só uma vez All-Star Mas é um dos melhores two-way players neste momento na NBA É um jogador que é tão bom ofensivamente como é defensivamente E sem dúvida que vai oferecer muito mais a esta equipa dos mil hockey bucks Do que ofereceu durante as últimas temporadas Eric Bledsoe Também salientar a chegada de DJ Augustine e ainda de Brent Forbes São dois jogadores que tratam muito bem a bola E DJ Augustine principalmente é um score arenato Que vai trazer muita energia vinda do banco E isto vai ser muito importante para quando as principais estrelas da equipa Tiverem que descansar e entrar aqui em ação a ruta celeste da equipa Conseguirem manter aqui o poderio ofensivo Por isso foram adquisições muito, muito, muito interessantes Lógico que é um pouco triste Depois de todas as notícias que surgiram Sobre a possibilidade da chegada de Bogdanovic O mesmo não teve ainda a acontecer Porque Bogdanovic era sem dúvida um jovem jogador Que também ia trazer muita qualidade a esta equipa inicial E saltaria logo para o 5 inicial Mas tal não veio a acontecer Por isso mesmo sem Bogdanovic As chegadas que acabaram por vir depois de Rolida E complementaram muito bem este plantel Claro que no meio disto tudo o melhor reforço Foi a permanência de Giannis até Teocumpo Quando temos uma equipa em que consegue manter O back-to-back MVP da NBA Não podemos esperar o melhor reforço que este Por isso a permanência de Giannis é sem dúvida Fundamental para que esta equipa dos Bucks continue E que parta para mais uma temporada Como um dos principais candidatos ao título da NBA Pontos fracos Só tenho um E que grande é este ponto fraco É a época do tudo ou nada Acabaram-se aqui as hipóteses Último ano de contrato de Giannis E eu não tenho dúvidas Que se a época não correr bem aos Bucks Este será o último ano de Giannis Com a camisola dos Bucks Mesmo se estes forem campeões Eu não meto as minhas mãos no fogo Que Giannis irá renovar com a equipa dos Bucks Mas correr mal então Tudo fica mais fácil para a porta de saída se abrir E Giannis mudar de ars Por isso Muita coisa em cima da mesa Todo o franchise dos Bucks sabe Que com a saída de Giannis Vão passar muitos e muitos anos Até que esta equipa volte a tornar-se relevante No panorama da NBA Por isso é uma grande pressão É a última hipótese Claro Teoricamente Porque acreditando mesmo que Giannis Dificilmente se mantém na equipa dos Bucks Se as coisas não correrem bem Mas é a pressão É a pressão É o all-in E então Vamos ver como é que a equipa reage Porque Não há vidas extra Já foram gastas Agora Ou vai ou racha Não há aqui grandes opções Por isso É um ponto fraco Mas é um ponto fraco Gigantesco Por isso Este é o único ponto fraco Da equipa dos Milwaukee Bucks E chegamos assim De uma forma muito rápida A conclusão E verdade seja dita Não há aqui muito mais Para se falar sobre os Milwaukee Bucks As ambições do ano passado Transitaram para este ano É mais um ano E agora ainda com mais pressão Do tudo ou nada É o ano em que eles têm que mostrar O porquê de serem candidatos ao título O afestamento do ano passado Contra uns Miami Foi uma desilusão tremenda Porque apesar da lesão de Giannis Já no último jogo Que acabou por ser a única vitória Dos Milwaukee Bucks nessa série Já pouco ou nada interferiu Na eliminação da equipa Por isso As fichas foram todas postas Para este ano A equipa reforçou-se da melhor maneira possível Para que Giannis conseguisse Então não ter que levar a equipa toda às costas E que tivesse agora mais ajuda E de facto conseguiram Este ano a equipa dos Milwaukee Bucks Na teoria é mais forte que a do ano passado Por isso Prevejo uma fase regular Extremamente tranquila Com muitas e muitas vitórias Acho que a equipa dos Milwaukee Bucks Vai conseguir o primeiro lugar Sem grandes dificuldades Agora O verdadeiro teste Para a equipa dos Milwaukee Bucks Vai ser nos playoffs E aí sim Os melhores jogadores Têm que vir ao de cima Principalmente Giannis Atento ao compo tem que mostrar Que não é só o MVP da fase regular Mas também consegue ser um MVP das finais E por isso Estamos ansiosos Para que chegue já Os próximos playoffs Porque sem dúvida Que esta equipa dos Milwaukee Bucks Vai estar presente E vai ser uma das principais candidatas A vencer Não só a conferência Mas o título Da NBA Do nosso lado Está assim feita a análise A mais uma equipa Da NBA Ainda nos faltam algumas Por isso Estejam atentos aqui Ao nosso canal Que com a passagem dos dias Irão surgir mais vídeos Mais análises Por isso Do meu lado é tudo Muito obrigado Fui Tchau Tchau